3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O vestido de noiva para a humanidade A humanidade precisa das vestes nupciais para participar do banquete do Cordeiro no tempo e na eternidade A igreja nos ensina que somos convidados para a ceia das bodas do Cordeiro e nos chama de abençoados por isso Mas para chegarmos à casa do Pai, para sempre, precisamos das vestes nupciais Essa condição se aplica a toda a humanidade, pois todos os homens são convidados e nenhum é excluído Entretanto, não podemos entrar sem as vestes nupciais Ela foi tecida para nós pela infinita bondade de nosso Pai e foi lavada e branqueada pelo sangue do Cordeiro Agora somos chamados a nos vestir com ela Então, poderemos entrar com confiança no salão do casamento E o noivo da humanidade nos designará o lugar que ele preparou para nós É a veste nupcial do Cordeiro que nos torna dignos de entrar Essa dignidade não vem de nós mesmos Tampouco é a dignidade que recebemos de Deus quando fomos criados à sua imagem e semelhança Ela não é suficiente para a eternidade Pois as transgressões dos homens a mancharam de muitas maneiras E muitas vezes eles se afastaram tanto dos caminhos de Deus Que estragaram quase completamente sua dignidade original Mas o Filho de Deus, enviado pelo Pai, veio ao mundo para redimir o homem Ele teve que levantar o homem do pó, ferido e machucado E dar-lhe a nova vida que vem de Deus Portanto, agora podemos despertar para a nossa dignidade plena Voltar-nos completamente para Deus E vestir as vestes nupciais da humanidade Agora podemos ser admitidos na Nova Jerusalém Porque nossos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro Amém 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 Amém